Por gentileza, irmãos, fiquemos todos em pé e vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 4. Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, da face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em todos somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo Espírito de fé, como está escrito, crie, por isso falei, não cremos também, por isso, nós cremos também, por isso também falamos. E sabendo que o ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada, por meio de muitos, torne abundantemente a ação de graças, para a glória de Deus. Vamos considerar os pedidos que serão apresentados. Querida igreja, a paz do Senhor. Amém. Bondoso e eterno Pai, nesta noite, ó Deus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, pela Tua santa e preciosa palavra. Viemos também nesta noite, ó Deus, fazer pedidos de oração por todos aqueles que estão carentes, todos esses que foram mencionados, Senhor. Aqueles também, ó Pai, que não foram mencionados, mas são carentes, estenda as Tuas doces, suave mãos, Senhor. Pai, manifesta o Teu poder, manda a bênção da providência sobre as vidas. Tu és o Deus que sara, que cura e que liberta, Senhor. O impossível provém de Ti, a Tua igreja clama nesta noite. Erguendo Suas mãos e Sua voz para o céu. Deus de poder, em nome de Jesus, ó Deus, realiza o milagre na vida dos Teus filhos. Atende também o pedido do Teu Filho, meu Deus, para que aquele carro que foi roubado, Deus, possa aparecer. Tu és Deus de milagres. O Deus que não só é de perto, mas o Deus de longe. E nós cremos na Tua providência, nós cremos no Teu trabalhar. Ó Deus, lhe saça a obra do inimigo, ó Pai. Manifesta o Teu poder, meu Deus. E traz um avivamento glorioso sobre o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Em dias de segunda-feira, os grupos que estão aniversariando nas congregações, eles vêm ao Templo Central para participar do culto. E trazer também uma conotação de satisfação, de alegria, pelo aniversário que celebram. E pode alguém dizer assim, não vai ter tempo para a palavra? O tempo está muito pouco. Mas precisamos da compreensão dos irmãos. E vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Eu quero deixar, para reflexão e meditação da igreja, uma expressão bíblica, que está escrita assim. Que fará o homem que servir ao rei? Que fará o homem que servir ao rei? Resposta. O mesmo que os outros já fizeram. O grande mal é que alguém quer fazer diferente. Faça da mesma forma. Nós, igreja, ainda estamos de pé. Estamos celebrando 104 anos. E os pastores que por aqui passaram, eles deixaram um legado espiritual para nós. E os irmãos já pensaram, se cada um fizesse ao seu modo, onde estaria a igreja hoje? O segredo da nossa subsistência e permanência é porque eles ensinaram a palavra. Alguém quis fazer diferente. Não, o caminho é esse aqui. Os irmãos, parem um pouquinho para refletir. pastor Cícero Canuto de Lima. É uma referência nacional. E por incrível que pareça, hoje à noite, há muitos irmãos participando da celebração deste culto. E nós não podemos fazer diferente do que aprendemos. E não vamos aceitar nenhuma inovação. Vamos pedir a Deus que mande renovação para nossas vidas. Porque de renovação nós precisamos estarmos mais sempre alegres, sempre prontos, dispostos, animados, valentes pela fé, sem recuar, sem hastear a bandeira meio mastro. E o segredo é que a igreja segue caminhando. Segue caminhando. Segue caminhando. E algumas vezes eu paro para refletir. Se Deus permitisse, esses irmãos que foram nossos pastores a ressuscitar e eles entrassem no templo, eles iam passar carão em muita gente. Iam perguntar quem está respondendo pela igreja. Ele não está vendo isso, não? A igreja não é lapinha. A igreja não é mequetrefe. A igreja é coluna e firmeza da verdade. Porque alguém quer sempre fazer diferente do que aprendeu. Costumo dizer que o fator principal para o crescimento da igreja é perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, deixando o temor de Deus permanecer entre nós. e a igreja segue caminhando. Segue caminhando. Os irmãos e irmãs de mais tempo, eles pagaram alto preço. eles se comportaram dignamente e hoje nós estamos de pé. Hoje nós estamos firmes na fé. Hoje nós estamos servindo com a mesma alegria daquele tempo. todas as vezes que eu vou ao sinto e vertente eu volto com a minha alma renovada de alegria. E eu quero dizer aos irmãos que o Senhor Jesus Cristo Ele é o mesmo. ontem, hoje e eternamente. Quando o trabalho tomou posição em vertente, alguém expulsou os crentes daquela região. e disse não queremos este barulho aqui. Pentecostal quando se reúne é glória, aleluia, amém. E os mais ousados ainda gritam manda mais papai. os crentes foram expulsos mas Deus tomou um dos seus instrumentos e disse por um tempo a minha obra ficará parada mas depois tudo voltará a funcionar. e quem acredita que Deus vela sobre a sua palavra para cumprir tanto essa aqui como a quem ele usa como instrumento Deus não mudou e quem passa lá hoje está ali Assembleia de Deus viva e os crentes vivos e o círculo da oração funcionando e a escola dominical funcionando e os cultos de ensinamento funcionando evangelização em pleno vigor que faremos nós vamos mudar vamos aceitar inovação vamos permanecer na palavra que recebemos e eu quero que todos digam assim comigo maravilhoso conselheiro deus forte pai da eternidade príncipe da paz são os cinco nomes de jesus maravilhoso conselheiro deus forte pai da eternidade príncipe da paz o inferno estremece e os crentes glorificam a deus quem trouxe glória entregue as glórias que trouxe quem tem aleluia entregue as aleluias que trouxe quem tem línguas espirituais em glorifique a deus magnifique a deus não deixe o fogo se apagar na sua vida e eu quero que todos os irmãos saibam oração tem resposta e ela muda qualquer situação qualquer situação qualquer situação irmãos amados abram as vossas bíblias em segunda coríntios capítulo 4 uma leitura conhecida de todos nós Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita não desfalecemos o desânimo as incompreensões vem de encontro a nossas vidas em qualquer área ou em qualquer departamento que estejamos dando a nossa cooperação mas não desfalecemos geralmente se escuta dizer não aguento mais vou desistir não tenho condições pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita não desfalecemos antes antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade o evangelho que nós pregamos que vivenciamos ele é o poder de Deus é interessante continuarmos lembrando isso aos irmãos o evangelho que nós pregamos é poder de Deus poder que transforma poder que regenera poder que modifica não desfalecemos somos as vezes acossados por determinadas circunstâncias e chegamos a dizer não tenho condição de permanecer mas eu estou aqui para lhe dizer que Deus ele é o seu ajudador quando o senhor Jesus não podia levar a sua cruz por ser muito pesada constrangeram a um certo Simão Sirineu para levar a sua cruz lembre-se que quando você está desfalecendo o Espírito Santo lhe ajuda nas suas fraquezas e você não vai desfalecer não vai voltar atrás não vai desistir você vai avançar receba de Deus forças para avançar mas se ainda o nosso evangelho está encoberto nos quais o Deus deste século os irmãos sabem muito bem quem é o Deus deste século e há uma coisa muito notória nos dias atuais marquem nas suas bíblias ou num pedacinho de papel a parte o que é pastor o engano do pecado nunca se viu um tempo tão trabalhoso como este e a bíblia faz uma pergunta a todos nós e como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação ela é tão grande tão valiosa tão preciosa que muita gente despreza alguém não aceita outros rejeitam mas Deus se revelou a nós só permanecemos até aqui porque Deus se revelou a nós não tem conceito não tem fortaleza não tem ciladas do diabo não desfalecemos e eu vim dizer para você não desfaleça essa tempestade vai passar ela não veio para ficar e Deus já marcou o tempo nos quais o Deus deste século cegou o entendimento há muita gente cega no entendimento não percebe está sem conhecer a sua mão direita espiritualmente falando da sua mão esquerda o Deus deste século cegou mas para nós segundo a sua bondade e graça a colírio da graça para os nossos olhos receba um pouquinho do colírio de Deus para a sua vida comece a enxergar as maravilhas da lei do Senhor comece a ver o que Deus preparou para você a luz do Evangelho está obscura para os incrédulos mas nós estamos salvos por amor a Jesus a razão para dizermos Jesus Cristo mudou o meu viver Jesus mudou o meu modo de vida Jesus mudou o meu viver eu sou nova criatura tenho certeza que vou morar no céu e no dia que se fizer chamada eu direi eis-me aqui Senhor somos servos por amor de Jesus porque foi Deus quem disse que das trevas resplandecesse a luz e quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo queridos irmãos o maior milagre fiquem atentos fiquem atentos nós não esperamos nós não esperamos nós vamos encontrar e nós mesmos nos encontrarmos lá certa feita na assembleia de Deus em Cabedelo Deus tomou um dos seus instrumentos e disse assim muitos dizem ele chegou lá e Deus usando o mesmo instrumento disse lá não chegou no curto período da viagem alguém se embaraçou alguém foi lesado pelo engano do pecado e perdeu a visão espiritual mas Deus está dando a nós condição para prosseguirmos de cabeça erguida dizendo ele vem ele vem ele vem e nada vai me separar do seu amor agora temos este tesouro em vasos de barro aqui tem barro de todo tipo mas dentro do vaso tem um tesouro dentro do vaso tem um tesouro dentro do vaso tem um tesouro sim o tesouro está no vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós alguém pensa que é alguma coisa não sendo nada engana-se a si mesmo o vaso é de barro agora tem um tesouro dentro conserve o tesouro em tudo nós somos atribulados mas não angustiados tribulação não afasta a crente da igreja já contei várias vezes que uma irmã se dirigiu a casa a residência do seu pastor se eu vim para o senhor orar por mim estou passando por uma tribulação muito grande ore pastor e o pastor fechou os olhos e disse Senhor Jesus mande mais tribulação para essa irmã pastor que oração desmantelada é essa ele disse sim você precisa de mais tribulação porque a tribulação produz a produz a você não é paciente porque qualquer coisa você explode pipoca atribulados sim mas não angustiados perplexos perplexos mas não desanimados como vai pela graça de Deus eu vou bem pela graça de Deus eu sou o que sou como vai lutando vencendo e avançando perseguidos sim mas não desamparados pode perseguir da forma que queira o hino que nós entoamos nesta noite diz desprezando toda dor eu vou acantar a dor física a dor moral a dor espiritual Jesus ele suportou a dor física a dor moral ele serviu de espetáculo e alguém diz se tu és o Cristo o Filho de Deus desce da cruz salva-te a nós também eu vim para cumprir o que Deus determinou eu não estou aqui para obedecer a Satanás não ele já tem botado muito embaraço no seu caminho mas Deus tem lhe dado graça para desfazer os embaraços abatidos sim mas não destruídos ao ponto de dizer como disse o salmista por que estás abatida a minha alma por que te perturbas dentro de mim esperem Deus eu ainda o louvarei eu vou louvar o meu Deus essa tempestade vai passar eu vou tirar a arpa do salgueiro e vou louvar ao meu Deus nada vai calar a minha voz nada vai me impedir nada vai me deter trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo o saudoso pastor Misael já come cavalcante ele dizia carne não vira tocinho carne é carne e quanto mais a carne fica velha mas fica dengosa manhosa cheia de razão é por isso que velho não vai alguém diz vamos levar esse velho quando eu ficar velho vão fazer assim comigo por enquanto eu ainda estou conseguindo andar correr gritar chorar gemer trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo por gentileza digam todos assim não mas vivo eu mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne vivo a na fé do Filho de Deus o qual me amou e me salvou e me perdoou e me deu certeza de vida eterna haja o que houver e venha o que vier eu sei em quem tenho crido assim nós que vivemos sempre estamos sendo entregues à morte para que a vida de Jesus a vida a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal nós cremos também por isso também falamos sabendo que o que o ressuscitou nos ressuscitará também e nos apresentará convosco porque tudo isso é por amor de vós para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus a glória de Deus a glória de Deus a glória de Deus tem glória aí de Deus tem glória tem glória tem glória tem glória a glória a glória de Deus a glória de Deus já fizeram de tudo para colocar um cadeado na sua boca mas o Senhor não permitiu pelejaram de toda forma mas Deus não permitiu disseram para que essa barulhada e você disse não adianta não me perturbe o meu DNA é de adoração por isso nós não desfalecemos há dias que chegamos ao templo e dizemos Senhor se Tu não falar comigo hoje eu não tenho condição de permanecer mais na tua igreja ai Deus nos fala através do hino fala dentro de nós usa a boca de alguém de não temas eu te esforço eu te ajudo eu te sustento com a destra da minha justiça eu sou contigo para te livrar envergonhado vão ficar aqueles que se irritaram contra você você é o meu particular tesouro dá para liberar o que você trouxe para o culto desta noite o homem exterior está abatido doente mas o interior renovado eu olhando esse irmão essa irmã fazendo esse trabalho para as pessoas que necessitam eu fiquei olhando eu digo ele dá a garra dele todo você pode glorificar a Deus por isso isso é alegria é vida é comunhão com o céu cante a presença do senhor está muito constante nesta noite eu acredito que ele está passando em cada banco visitando cada irmão cada irmã e dizendo não temas não temas não temas não temas não temas eu te ajudo eu te esforço eu te sustento há uma leve momentânea tribulação que produz em nós um peso eterno de glória a coisa está mudando Deus está entrando no cenário deixa eu te dizer o que ele está mandando te dizer eu vou resolver já tem línguas aqui no altar já tem glórias aqui no altar e é bem possível que também línguas espirituais se comece a ver fluir línguas estranhas é o selo do crente em Cristo aqui pastores tem que se esforçar para falar em línguas espirituais há pastores que passam a vida do urubu sem falar em língua onde está a atuação dos dois a igreja a igreja quer ver a igreja quer sentir a igreja quer presenciar o meu pastor tem fogo os irmãos trabalhando com fumaça ao fogo ao fogo ao fogo ao fogo aquecendo ao fogo purificando ao fogo limpando ao fogo o tesouro está no vaso de barro para que a excelência seja de Deus eu estive na cidade de esperança e os irmãos me receberam ontem e disseram pastor a semana passada dez pessoas aceitaram a Jesus no cu e quando eu trisquei o fogo tinha fogo em todo o campo conjunto infantil conjunto juvenil mocidade as irmãs os irmãos eu voltei maravilhado o fogo não está apagado na cidade de esperança ainda ontem de viagem liguei para o pastor álvaro como foi o culto companheiro ele disse cinco almas aceitaram a Jesus pela internet quem não vem aqui aceita em casa porque Jesus Cristo é Deus de perto e é Deus de longe ele salva aqui salva ali salva além temos que trabalhar com a candeia acesa eu já contei aqui o irmão foi evangelizar numa cidade e quando ali chegou que ligou o som alguém veio e disse olha esse negócio de Cristo aqui não dá não aí puxou a tomada e ligou o senhor sabe com a ordem de quem estou aqui disse não senhor eu estou com a ordem do general de Israel ligue sua tomada faça o seu culto você vai pregar com medo com a cara não enche assim de Deus e diga aqui é assim aleluia 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 não desfaleça diz o senhor eu vou resolver providência está chegando eu quero convidar a igreja quero convidar os setores dias 28 e dia 29 nós estaremos aqui dando abertura dia 27 dia 27 escutem o que eu estou dizendo dia 28 e dia 29 eu falei isso dia 27 é sexta-feira é o nosso culto aqui e nós queremos todos aqui para glorificar o nome do senhor eu quero pedir as filhas de Sião que vem e os filhos de Sião também e os filhos de Jerusalém e os filhos de Azaf e os filhos do rei glória glória mocidade eu quero reger um grande grupo aqui alguém pensa que eu não sei reger eu aprendi agora eu não sei reger assim glória o culto está muito bom é a presença de Deus é a renovação do Espírito Santo em nós vocês querem me permitir uma coisa? o grupo de jovens não entoou um hino eu quero ver vocês entoar um hino e depois eu paro tá bom? depois eu paro mas eu quero ver vocês entoar um hino queridos eu quero lembrar a todos as orações em favor do pastor José João ele é o pastor do Conde e ele está internado na UTI do hospital aqui na torre oremos por ele pela irmã Jandira e a sua esposa só Deus pode fazer milagres a filha do saudoso pastor Wilson e a senhora sua mãe e o rapaz Gabriel necessitam das nossas orações a moça ainda está internada ali em Campina Grande pastor Messias meus irmãos eu vos saúdo na paz do Senhor quantos necessitam das orações oremos querido Deus e eterno Pai a nossa gratidão a ti Senhor pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui para juntos ó Senhor ouvirmos a tua palavra os louvores e sermos edificados pela mesma que a tua bênção Senhor continue sobre a vida do pastor da igreja do ministério Senhor e de toda a tua igreja aqueles que se fizeram presente os demais ó Senhor que não puderam vir ao templo por outros motivos mas que sejam também Senhor edificados ao ouvir a tua palavra através da transmissão deste culto Pai querido queremos te apresentar Senhor o pastor José João pois o mesmo está enfermo Senhor pedimos a tua bênção uma bênção de saúde para ele para a sua esposa e para toda a sua família os demais ó Senhor que estão hospitalizados que sejam Senhor abençoados por ti que sejam curados ó Senhor que a tua bênção continue sobre os teus filhos que irão voltar para as suas respectivas residências que cheguem em paz e tenham uma noite abençoada e guardada Pai querido assim te pedimos já te oramos e agradecemos o nome de Jesus recebamos a bênção apostólica que a graça do Senhor Jesus Cristo o grande amor de Deus o nosso Pai as doces consolações e comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus agora e para todos sempre Amém 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 de Deus